Gravando Uma mensagem improvisada O dia do nosso aniversário Como é engraçado Quando éramos criança Ficávamos eufórico Quando chegava essa data Ficávamos à espera De que alguém lembrasse esse dia Nos desse um presente Nos fizesse uma festa Nem que fosse um pequeno bolo Qualquer coisa Nos deixaria feliz nesse dia Os sonhos de criança É coisa Interessante Depois ficamos Mais velhos um pouco Chegamos à adolescência Ainda mesmo assim Ficávamos Também felizes Quando alguém lembrava desse dia Os nossos amigos Nos parabenizavam Os nossos familiares Também comemoravam Nem que fosse um presente singelo Um pequeno bolo Mas isso também nos fazia feliz Aí o tempo vai passando Aí o tempo vai passando E a gente fica Já adulto E tudo continua Do mesmo jeito A gente fingia Que não ligava Mas Quando chegava esse dia E alguém lembrava A gente ficava A gente ficava muito feliz Mas o tempo vai passando E a gente Vai ficando Cada dia mais velho Aí chegamos À meia-idade E aí começamos A não Nos preocupar tanto Com esse dia Afinal Estamos envelhecendo Mas que bobagem A gente Nessa vida Só tem Duas opções Ou morrer Ou fazer aniversário Que bom Que Jesus É tão maravilhoso Que nos dá saúde E nos deixa Ficar mais tempo aqui Pra que a gente Trabalhe mais Cresça mais Conquiste mais Coisas Do espírito Coisas da alma Sabedoria Porque a vida Na verdade É apenas um minuto Mesmo quando Fizermos aniversário Se for permitido E tivermos completando Noventa anos Noventa e poucos anos Isso não é nada A vida é eterna E a gente Vai seguir em frente Sempre adquirindo Sabedoria Então Não nos preocupemos Tanto com isso Muitas vezes Ao olhar no espelho A gente Fica até um pouco triste Ver as rugas Aparecendo Ver que a gente Já está modificando Que a gente Não é mais Aquele jovem De 30 A 40 anos Atrás Mas isso Não tem importância Porque apenas O nosso corpo físico Deus é muito bom Que nos permite Que a gente Aproveite bastante Esse corpo físico Para ganharmos Bônus horas Para ganharmos Qualidades Aprendizados E um dia Para todo mundo Chega o ponto final Mas é apenas O final de uma etapa Novas etapas Começam E vamos continuar Em frente E um dia Vamos ver Que tudo isso É uma grande Bobagem Agradeçamos A Deus Por mais Um ano De vida Não importa Se estamos Fazendo 17 Se estamos Fazendo 30 Se estamos Fazendo 60 70 80 O importante É aproveitar Bem Essa oportunidade Que Jesus Nos deu Dona Leonisa Feliz aniversário Cabeça erguida E vamos em frente Porque nessa vida Só se tem Duas opções A morte Ou fazermos Um novo aniversário Feliz aniversário Minha querida irmã Um beijo De todos nós aqui E principalmente Do seu genro Neto Freitas Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Amém.